Tu que não tiveste a felicidade Deixe a cidade, vem conhecer Meu sertão querido, meu reino encantado Meu berço adorado que me viu nascer Venha mais depressa, não fique pensando Estou te esperando para te mostrar Vou mostrar os lindos rios de águas claras E as belezas raras do nosso luar Quando a lua nasce por detrás da mata Fica a cor de prata imensidão Então fico horas e horas olhando A lua apanhando lá no ribeirão Muitos não se importam com esse luar Nem lembram de olhar o luar na serra Mas esses não vivem, são seres humanos Que estão vegetando em cima da terra Quando a lua esconde, logo rompe a aurora Vou dizer agora do amanhecer Raios vermelhados riscam o horizonte O sol lá no monte começa a nascer Lá na mata canta toda a passarada E lá na paiada via o chororó O rei do terreiro abre a garganta Bate a aze e canta em cima do paió Quando o sol esquenta, cantam cigarras Em grande algazarra na beira da estrada Lindas borboletas de várias cores Vem beijar as flores já desabrochadas Este pedacinho de chão encantado Foi abençoado por nosso Senhor Que nunca nos deixe faltar no sertão Saúde, união, a paz e o amor Aplausos 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 Aplausos